Ele gravou? Ele gravou no disco dele que chama É Tudo No Real. Então essa foi a primeira música que... Que tocou, ela chegou a tocar, não tocou muito, mas tocou. Mas foi a primeira a ser gravada por um artista... Eu fazia milhões de músicas com 500 acordes, eu fiz essa com um acorde e gravaram. Depois eu fiz uma com dois acordes com a Fernanda Abreu, que também tocou na rádio, que foi o Baile da Pesada. É aquela história do difícil é fazer o simples, né? Aí eu começo, hoje em dia é mais de cinco, seis acordos e eu digo, opa! Já não é por aí. E esses contatos assim, por exemplo, você conheceu o Pedro, foi pela... Foi pela Banga, né? O Banga La Fumena a gente já fazia um trabalho assim de... De guerrilha, aquela história da guerrilha musical, que eu sou fruto da... Eu me considero um expoente da guerrilha cultural que se fez no Rio de Janeiro, depois das derrocadas, das gravadoras, da crise, enfim... Criou-se no Rio um núcleo de músicos que continuou trabalhando no famoso mercado independente, aquelas coisas assim... E que a Lapa tá aí como prova disso hoje em dia. E hoje em dia são as pessoas que estão ocupando alguns espaços até em gravadores ou sendo lançados por gravadores. Muita gente dessa geração que ficou assim, que são as revelações que tem 15 anos de estrada, sabe? Aquela coisa... A renovação, né? É, eu sinto que é assim, um povo que não parou assim, falou, não, a gente não pode parar. A gente não tem gravador, a gente não toca em rádio, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar fazendo música. Aí tá o Krieger, eu, tem muita gente assim, a própria Tereza Cristina, o pessoal que fez música e assim, a gente vai fazer música. A gente tocava em bares que cabem 60 pessoas e que hoje é bacana você ver o Semente, né? O Semente é um barzinho que cabe em 40, 50 pessoas, mas fazia música de tanta qualidade lá dentro que fez um barulho, sabe? Eu acho que, eu tenho um orgulho assim, de fazer parte dessa geração. É, bacana, bacana. As pessoas que acreditavam, né, que era necessário continuar, não podia parar. É. Porque as dificuldades, e aí você falou, não tem rádio, não toca no rádio, não tem gravadora. E assim, bacana assim, estão todos tocando na rádio. Esse ano assim, assim, 2007 é um ano, assim, interessante. Quando eu lancei o disco, assim, eu comecei a ver as rádios, assim, não sei se teve uma mudança, alguma coisa, ou se a gente conseguiu gravar coisas mais bacanas pra tocar. Mas assim, eu escuto Krieger, eu escuto Tereza Cristina em rádio, você escuta Mariana Dara, eu me escuto em rádio, eu fico maluco, sabe? Eu tô achando assim, um ano muito bacana. É, com certeza. De renovação, sabe? Não que a gente não tenha que continuar cultuando os nossos mestres, né? Mas eu acho que assim, a música anda, sabe? Claro. E a Zélia? Como é que foi esse contato seu com a Zélia? Zélia também foi banga, assim, coisa assim, a Zélia viu banga, né? A Zélia, a Zélia, assim, a Zélia virou minha professora depois de não musical, assim, de violão, assim, foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, da postura, de como, assim, o respeito que ela tem, né, cara? A Zélia é uma pessoa muito especial, assim, o jeito que ela, que ela respeita qualquer um e que ela respeita as pessoas que tão começando, assim, e ela tá sempre, essa coisa. Quando ela tá antenada pra arriscar também, e assim, ela foi um dos mestres que eu tenho, assim, na... E ela gravou umas coisas sonhas, né? Gravou, tem uns três músicas que a gente fez. É só fã do Chicken de Fran, eu sabia? Acho que aquilo demais. Dá pra tocar? Ih, rapaz, eu não vou lembrar dessas coisas. Tô pegando ele desprevenido aqui. É. Eu lembro da música, eu não lembro mais da harmonia, não tô, cara, cara. Eu não lembro o tom dela. Ou então, sem tocar, canta só pra pessoal sacale. É. Assim... Na rua não há ninguém, aqui a multidão anda sozinha. A solidão também é minha, a multidão também sou eu. É. Caraca, você me pegou, é, no amor e na vida, as bobagens. Esse é o circuito aberto. Esse é o circuito aberto. Não tem pauta, não tem ensaio, não tem nada, é assim. Aqui, deixa eu te perguntar aqui. Tem uma música aqui que é muito outra, quer dizer, tudo aqui é super interessante, mas tem outra aqui que é também muito interessante, pra tocar na rádio, não é isso? É. Pra tocar na rádio, não é na rádio. Pra tocar na rádio. Na rádio enquanto instituição. É. Por isso que eu falei, pô, interessante pra tocar na rádio. Como é que é essa história? Essa música que eu fiz, estudando pro vestibular, aquela coisa de ir um rádio ligado, assim, e eu tendo que ouvir as músicas, então é essa coisa que a gente vive, né? A música é uma arte que te apunhala pelas costas, né? É verdade. Uma obra de arte você não olha. A música, às vezes, você tá no teu quarto e tem alguém com o carro ligado. Uma rádio ali de uma forma que você não esperava. Então eu fiz um pouco, um pouco falando desse ambiente, assim. Do rádio um som diferente, zombando da gente que sabe gostar. De batucada no terreiro, batucada pra sambar. Com seus megawatts potentes, teu som já não pode comigo habitar, moçada. Carrega o batuque no berço do samba, deixa o coro cantar. Do rádio um som insistente, zombando da gente que sabe gostar. De batucada no terreiro, batucada pra sambar. Com seus megawatts potentes, teu som já não pode comigo habitar. Moçada, moçada, carrega o batuque no berço do samba, deixa o coro cantar. Moçada, carrega o batuque no berço do samba, deixa o coro cantar. Moçada, carrega o batuque no berço do samba, deixa o coro cantar. Estamos de volta com o programa Circuito Aberto e essa parceria. Circuito Aberto do Estúdio Becker vai longe, né? Grande Eduardo dá a maior força pra gente lá também no Estúdio Becker pra trazer essa qualidade de som que você tá curtindo aí em casa. E o nosso programa tá arrebentando no Brasil inteiro, o Orkut tá falando isso. Não, o Orkut tá falando que ele não fala, é lógico. Mas as pessoas que estão fazendo parte da comunidade no perfil do programa Circuito Aberto. Tem dois recados aqui que foram scrapes deixados no perfil do programa. Um é do Marcos, ele fala o seguinte. Oi, adoro o programa de vocês, sou muito fã, não perco um sequer. Um abraço e me adicione aí, fica com Deus. Grande Marcos, você já foi adicionado, a produção já te adicionou. Obrigado por participar do programa. E temos mais também. Tem o Neto Santana de Vitória da Conquista lá na Bahia. Ele diz o seguinte. Olá, assisti o programa de vocês, está massa demais. Sucesso e que Deus abençoe a todos. Beijos. Grande Neto, muito obrigado pela sua participação. E olha só, divulga aí para a galera, entra na nossa comunidade. Faça como todo mundo está fazendo, participando do programa Circuito Aberto. Você que está em casa, é só acessar o nosso site. www.circuitoaberto.com.br E tem também o Perfeito Orkut, que é só você entrar lá. Programa Circuito Aberto. E quem é fã do YouTube, pode ver o programa também. Você entrar no YouTube, nossos programas estarão disponíveis lá. É só você ter a palavra-chave, Circuito Aberto. E você vai poder assistir todas as matérias, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Mandar essas matérias para quem você quiser. Então agora nós vamos para os nossos comerciais, ó. Não saia daí, não mude de canal, porque o programa Circuito Aberto volta já. Olha aí, eu sou Geraldo Azevedo. E estou no Circuito Aberto com vocês. Olá, eu sou o Zé Cabaleiro. E eu também estou aqui no Circuito Aberto. Um abraço. Eu estou ligada no Circuito Aberto. Um programa feito para agradar você. Olá, eu também estou ligado no Circuito Aberto, hein. Eu sou o Rogério Blatt e estou aí no Circuito Aberto. Alô, pessoal. Meu nome é Ricardo Blatt e eu estou aí no Circuito Aberto. Oi, eu sou o Ernesto Piccolo e estou ligado no Circuito Aberto. Valeu. Alô, galera do Circuito Aberto. Aqui quem fala é Alex Cohen. Um grande beijo para todos vocês. Valeu. Tamo junto. Nós somos o elenco da peça Surto e estamos ligados no Circuito Aberto. Oi, eu sou o Mosca, Paulinho Mosca. E eu estou aqui com vocês no Circuito Aberto. Estamos de volta com o programa Circuito Aberto. Olha só, nesse bloco muito mais Rodrigo Maranhão para vocês. Quem não conhece o Rodrigo, o Rodrigo Maranhão, ele foi do Monobloco. Era um bloco aqui do Rio de Janeiro que toca MPB em ritmo carnavalesco. Foi um dos fundadores do Bangalá Fomenga e agora lançando a sua carreira solo. Então, olha só, vou deixar de papo. Marcos Assunção lá no Estúdio Becker com muito mais Rodrigo Maranhão. Só para você que curte o programa Circuito Aberto. Música 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 Música